Mais uma vez, boa noite, gente. Boa noite, gente. Prazer muito grande estar de volta. Então, como sempre, vamos pedindo, como já foi pedido na prece, mas também gostaria de pedir para os mentores espirituais cuidar-se carinhosamente de cada um de nós que nos encontramos aqui. Cada um por um motivo muito especial, por uma razão muito justa. Acredita na casa, estamos fisicamente presentes, que a gente possa se manter em espírito presente na reunião, porque tudo vai obedecer além da sintonia. Os mentores derramam fluxos maravilhosos sobre nós de energias saudáveis, saudáveis, de cura, de libertação, mas tudo depende da nossa sintonia. Então, que nós estejamos assim, bem sintonizados, bem voltados para o objetivo, que esses pequenos minutos aqui, que a gente vai tecer um pouco do comentário de uma passagem do Evangelho de Jesus, a gente possa ficar bem sintonizado, bem envolvido, e que cada um de nós, ao voltar para cá, a gente volte refeito, com aquela energia renovada, não dos nossos problemas impassionados, porque eles dependem essencialmente da nossa vontade, mas que a espiritualidade possa interceder ao nosso favor, sempre acima, em nome da misericórdia e da compaixão, cuidando carinhosamente da gente e dos nossos. Ok? Então vamos lá. Nós vamos comentar então um pouco, trabalhando um pouquinho a parábola dos talentos. O Evangelho é riquíssimo. Quanto mais nós estudamos o Evangelho de Jesus, principalmente a luz do Espiritismo, mais nós nos identificamos com Ele e vemos que Ele é atualíssimo. Não há nada que Jesus tenha dito, dentro da sua sabedoria, que não toque o coração dos homens, nos séculos afora, e continua cada vez mais tocando o coração das pessoas. O bom com Jesus no Espiritismo é que nós vamos além da idolatria, nós vamos além da figura mitológica. Nós adentramos nos princípios do Evangelho, e o Evangelho analisado à luz da racionalidade da fé espírita, Ele toca o nosso coração de uma forma muito especial, porque não só nos deixa motivados para a vida presente, não dá só sentido para a vida presente, mas alaga os nossos horizontes. Nos coloca muito além, às vezes, do olhar pequeno que nós temos de nós mesmos, de nossa vida, das experiências que nós passamos na existência, com relação aos nossos próprios erros. Às vezes nós carregamos em nós uma sensação na vida de que estamos completamente equivocados, errados, abandonados, à mercê do próprio destino, como se o destino estivesse já programado para fazer com que a nossa vida seja só um vale de sofrimento, um vale de dores. Às vezes a gente desiste de nós próprios, a gente comete determinados equívocos, ou a gente passa por determinadas experiências e provas que vão desgastando a nossa motivação, vão tirando da gente o sentido da vida. Isso porque nós estamos convivendo no mundo de provas e expiações. Então, por mais que nós desejemos que o mundo atenda a nossa expectativa, nós temos que, aos poucos, ir descobrindo que Jesus na nossa vida não é a nossa vida transformada, mas tem tudo a ver com a nossa autotransformação, com uma nova medida da nossa relação com Deus, de um novo sentido de existir, com um sentido de que nós vivemos a vida momentânea, mas que tem que olhar para o futuro, e o futuro que está muito próximo sempre, porque é uma existência terrena, ela dura um período, mas um certo momento, quando a gente deslumbra de novo a vida espiritual, nós chegamos à conclusão que o tempo que nós vivemos na matéria foi um lance pequeno na eternidade, valeu para uma grande experiência, mas muitas outras serão programadas para a frente. Então, a gente descobre, com Jesus, ao longo do Espiritismo, que nós não somos simplesmente criaturas jogadas no mundo de qualquer maneira, que nós temos qualidades, que nós temos condições de trabalhar para o nosso aprimoramento, a nossa melhora. Então, Jesus, o tempo todo, enquanto esteve encarnado, o que ele mais fazia era rever criaturas que estavam desanimadas, que acreditavam que estavam à mercê da justiça divina, que não tinham méritos, que não tinham valores, que eram criaturas que nasceram para sofrer, pessoas que já tinham automatizado o comportamento da dor e do sofrimento, não tinham mais ímpico, vontade, desejo de sair daquele estado, porque não tinham um Deus tão próximo como aquele que Jesus veio trazer para nós. Então, o Jesus, o Deus de Jesus, é o mesmo Deus que o Espiritismo nos apresenta, é um Deus motivador, é um Deus incentivador, que sempre proporciona para a gente, desde que a gente tenha um olhar amplo sobre as nossas próprias possibilidades na vida, sempre nos proporciona oportunidades e, ao mesmo tempo, condições e talentos adequados para a gente seguir adiante. Estava agora há pouco conversando com a Dona Nena, lá em Valquíria, e estávamos lá vendo os talentos, e Dona Nena colocou os talentos dela à prova, ainda fazendo a soma só, ele colocou os cus lá embaixo, e pode-se, e sobrou, eu comi minha vatinha, me garanti, mas está uma delícia, então são talentos que nós temos em nossas mãos, muitas vezes nós queremos que a vida ande rigorosamente na medida que nós desejamos, e a gente não utiliza os nossos próprios recursos, os nossos meios, nós temos em prostração, em desânimo, na descrença, nós sofremos sim, a enfermidade nos causa constrangimento, diminui nossa potencialidade, mas às vezes nós precisamos parar e seguir as orientações que o destino está nos dando, mudança, por exemplo, transformação, mudar de paradigma, romper paradigmas, hoje nós nunca estivemos tão necessitados de levar paradigmas como agora, eu estou com uma faixa de idade, de idade, então eu já tinha a concepção na minha cabeça, era o seguinte, acho que todos nós temos, que agora é a hora da gente simplesmente sentar, ficar tranquilo, porque a minha profissão já tinha metade que eu precisava, e que eu não precisaria mais mudar, mas a minha profissão está mudando, e eu não estou mais sendo tão útil na minha profissão como era, porque nós temos uma nova mídia, na área de comunicação de negócios hoje em dia, que já não me permite mais a mesma necessidade da minha presença de espírito nos clientes, as empresas negociam diretamente com o comércio da Viola e o Lid, então o que está acontecendo? está acontecendo que eu preciso repensar as minhas possibilidades, repensar os meus talentos, então a gente desiste, nós temos medo, nós temos uma dificuldade enorme de admitir que às vezes é necessário mudar o comportamento, mudar a relação na família, mudar a maneira de lidar com os problemas, a maneira de lidar com as situações que se passam, com menos queixo, com menos lagulha, com menos lamentação, exercitar um pouco mais a nossa fé, acreditar que nós podemos fazer mudanças, se nunca é tarde para fazer mudanças, não será da mesma energia, com a mesma vitalidade de um jovem de 25 anos, né, porque eu tenho 30 agora, então, 30 de doutrina, eu tenho a mesma idade, com a mesma agilidade, já não tenho mais, mas é muito importante a gente seguir o curso da vida, porque nunca nós teremos um momento de dizer, acho que aqui para mim parou, sempre é tempo de renovar, sempre é tempo de recomeçar, não podemos viver do medo, constrangidos, receosos, às vezes a vida, ela esprende você de uma tal forma, a vida está pedindo mudanças, mas você não quer mudar, seja um trabalho, seja, às vezes uma mudança, até numa relação afetiva, que está mais do que decidir, que é o que precisa acontecer, um relacionamento que você tem estreito com o filho, que o filho precisa ir, você não quer deixar que o filho vá, você tem medo, medo do mundo, medo dos acontecimentos, medo de você ter que encarar novidades, medo de você ter que enfrentar um mercado novo, de trabalho, às vezes você precisa descer do pedestal, quando você se encontra no mercado brasileiro, está assim hoje, você desce de onde você está, e descobre novas possibilidades, você vai fazer uma outra atividade, às vezes é inferior àquela que você fazia, mas você vai se autodescobrir, vai descobrir possibilidades, possibilidades a descobrir talentos, recursos novos de viver, porque se nós deixarmos a vida, nos apertar e a gente não tomar uma atitude, a gente não reagir, a nossa existência vai ser reduzida, nós podemos adorrecer de forma de difícil solução, nós podemos nos tornar incapazes mesmo, psicológicos, emocionalmente, nós podemos desencarnar prematuramente, então nós precisamos estar sempre atentos, existem muitos talentos dentro de nós, que às vezes o que precisa, que o destino tem que nos mostrar, que é o momento da gente mudar, e fazer a transformação, você resiste, resiste, mas chega uma hora que não tem jeito mais, ou você muda, ou muda, não é assim que funciona? você tem que mudar, você tem que recomeçar, às vezes falta autodade, às vezes nós não queremos mudar por culpa, a culpa não nos deixa mudar, a gente fica se remoendo na culpa, no remorso, com receio de mais adiante, a gente não conseguir ter que prestar conta, do que nós tínhamos nas nossas mãos, a gente mudou e não era talvez para mudar, mas a vida está te empurrando, então você tem que mudar, então nós vamos ver a parábola, que tem muito a ver com esse tipo de conversa, que nós estamos tendo com vocês aqui de forma breve, para a gente poder ver como Jesus, realmente era atualíssimo conosco, vamos lá, então ele diz assim, olha a parábola aqui, tem que estabelecer um propósito, uma missão e uma vocação, todos temos uma missão, um propósito, temos que ter uma vocação, lá diz assim, porque assim é como um homem que ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou seus bens, imagina, você está servindo uma pessoa, aí alguém em si diz assim, olha eu vou me ausentar, você não vai só fazer sua função, eu vou dar parte dos meus bens na sua mão, para que você cuide, meu Deus, eu só sei fazer isso, novas possibilidades, um talento na minha mão, então vamos lá, chamou seus servos e lhes entregou seus bens, e lhes deu, e deu a um cinco talentos, e a outro dois, e a outro deu um, segundo a capacidade de cada um, mas ninguém ficou sem talento, talento pode ser muita coisa, mas aqui ele está dividindo, uma idade, dando bens que ele possui, para que cada um cuide de forma adequada, o que recebeu após cinco talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros cinco, da mesma sorte, também o que recebeu a dois, ganhou outros dois, mas o que havia recebido um, indo-se com ele, cavou na terra, e escondeu ali o dinheiro, o talento do seu senhor, e passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e chamou-os às contas, e chegando-se a ele, o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, senhor, tu me entregaste cinco talentos, eis aqui, tens outros cinco, e mais um treino, e respondendo, o senhor disse, serve, opa, perdoa o pessoal, pulou, pulou bastante, não vai voltar? Bota aí você, não vou dar uma pra mim, aí, legal, senhor, tu me entregaste cinco talentos, eis aqui, outros cinco, mais que eu não creio, pulou o próximo pra mim, pra evitar que eu tenha que pular aqui, e eu não pular, aí, seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dartei a entendência das grandes, entra no gozo do teu senhor, na mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido, dois talentos, e disse, senhor, tu me entregaste dois talentos, eis aqui os outros dois, que ganheis com eles, se o senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, já que fosses fiel nas coisas pequenas, dartei a entendência das grandes, entra no gozo do teu senhor, e chegando também o que havia recebido um talento, disse, senhor, e disse, senhor, sem que as pobres, dirija a condição, severo, seifas onde não semeastes, e recorres onde não espalhastes, e temendo, me fui, e escondi o teu talento na terra, eis aqui tens o que é teu, para mudar o slide já, mas até aqui a gente está claro, está fácil o pedido, bem inteligível, deu cinco para um, segundo a sua possibilidade, ele fez o que? Ele trabalhou, ele labutou, ele aproveitou a oportunidade, e transformou aqueles cinco talentos, que ele tinha, em dez, e devolveu para o seu administrador, para o zelador da propriedade, o proprietário vai dizer, disse, senhor, que coisa maravilhosa, vou dar a você, o cargo de responsabilidade, muito maior, você vai ganhar na vida, coisas de muito maior responsabilidade, porque você foi zeloso no cinco, transformou mais cinco, portanto você vai receber o mérito por isso, o outro que recebeu dois, a mesma coisa, seja bem vindo, maravilha, vou dar algo, a altura da sua responsabilidade, no talento que você exerceu, da mudança, da multiplicação que você teve, e o que teve um só, infelizmente, não teve o mesmo íntegro, o senhor sabia que se desse cinco para ele, ele ia enterrar o cinco, se fosse o dinheiro, ele ia aguardar, o talento que ele recebeu, as habilidades que ele recebeu, ele não usou, ele alega muitas coisas, a gente vai ver que existem muitas alegações, que fazem com que você não use o seu talento, medo, preguiça, não tem vontade de mudar paradigmas, você não tem humildade suficiente para mudar, você não quer usar, você prefere não se comprometer, portanto a habilidade que você tem, ela morre em você mesmo, o talento pode ser muita coisa, pode ser dinheiro, pode ser inteligência, pode ser um dom, um dom artístico, pode ser que você tenha a habilidade, da maternidade, da paternidade, de você dirigir uma empresa, de você cuidar de pessoas, pode ser que você tenha as habilidades mais simples, de executar coisas do dia a dia, mas que executa com alegria, porque tem pessoas que fazem tarefas muito simples, é o talento que ela tem, mas elas imprimem uma forma tão especial daquele talento, que elas se transformam em pessoas importantíssimas naquele ambiente de trabalho, de desejo, ninguém fica sem a alegria daquela pessoa no ambiente, porque a pessoa faz a sua faxina, faz o seu cafezinho, mas é alegre, é simpática, é corteza, é generosa, é fraterna, sempre dribla a vida, a gente sabe que a pessoa tem problemas, a pessoa tem uma habilidade, um talento de se auto superar, e ela ganha menos que todo mundo, é menos importante no parto de todo mundo, mas ela é fundamental naquele espaço, porque a alegria dela, a força dela de viver, não só contagia, mas dá exemplo para todo mundo, ela está aplicando bem o talento dela, ou por sua vez, pode ser que tenha o talento, mas quando ganha o talento, faz mau uso dele, aplica, única e exclusivamente, da sua satisfação pessoal, não compartilha, não divide, se o talento é autoridade, se torna autoritário, mandatário, não adota a liderança, adota o autoritarismo, uma regência de cima para baixo, explora pessoas, não faz o bom uso dos recursos que tem em suas mãos, transforma as outras pessoas em seus serviçais, escraviza pessoas, não compartilha conhecimento, porque tem receio de que as pessoas possam ficar de igual para igual, e com isso, a pessoa tem um talento, faz mau uso, e com certeza, se ela tem um talento especial, ela não vai devolver os frutos desse talento, ao contento como ela recebeu, porque os talentos, às vezes, chegam na nossa vida, por conquista de outras vidas, mas alguns talentos, são oportunidades que a vida nos oferece, chances que a gente tem de fazer bom uso daquilo, com objetivos muito maiores, do que só viver aquela experiência, mas deixar um rastro de conhecimento, compartilhar com pessoas, ajudar pessoas, você vai usufruir com o talento, mas o talento deixou o bem, você sai do ambiente, você vai embora do mundo, mas as pessoas se recordam de você, como uma pessoa afável, amorosa, que deixa saudade, que fica na lembrança, não está dentro do bem aplicado, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser na empresa, numa liderança, pode ser dentro do centro espírita, no tempo religioso, são pessoas que fazem, do dia a dia, da sua tarefa, do seu talento, um modo de viver em comunidade, compartilhado com todas as outras pessoas, esse indivíduo, infelizmente, ele decidiu enterrar o talento, aí o senhor vai responder a ele, certo mal e preguiçoso, sabia que segue onde não semei, e que recorre onde não tem espalhado, devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente o conjuro que era meu, aí ele diz para os outros servos, tira-me, pois o talento que ele tem, e dar ao que tem dez talentos, aquele que produziu mais que todos, porque todo o que tem, vai se dar mais, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até ao que parece que tem, e ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro, e ranger de dentes, dá a impressão que Jesus foi extremamente severo, na parábola, e que o Senhor foi extremamente severo, mas, é a medida, exatamente, da semeadura e da colheita, tudo que a gente recebe, de oportunidade na vida, a gente tem que saber aproveitar, nós podemos fazer isso, uso fruto, exclusivamente pessoal, podemos até negligenciar o talento, o talento, por exemplo, a gente recebe a prerrogativa, de ser pai e mãe, mas a gente não cuida dos filhos, não dá a devida atenção para os filhos, os filhos crescem, o Deus dará, segundo os mandamentos da vida, conforme eles vão aprendendo, mais tarde a gente tem que prestar conta, desse talento, dessa oportunidade que tivemos, então a vida assim, é feita de oportunidades, sempre nós estamos rodeados, alguns talentos, a gente gostaria de exercer, do começo ao fim da vida, e outros a gente gostaria de nunca exercer, mas se a gente prestar atenção, a vida vai nos conduzindo, ao exercício das habilidades, sempre visando o Espírito eterno, porque o que nós produzimos dentro de uma empresa, digamos uma pessoa que tem um cargo, muito grande na empresa, muita gente que depende dele, depende do salário, que ele cria motivação na empresa, que ele incentiva os funcionários, que ele compartilha as receitas da empresa, que ele não deixa que a chefia se torne autoritarista, controladora, manipuladora, mas prima pela qualidade da empresa, quando ele tem que prestar conta desse talento, ele não só deixou a empresa estruturada, ele leva com ele uma bagagem, de amizades, de respeito, de consideração, das famílias que ele ajudou a sustentar, dos talentos que ele desenvolveu, das pessoas que jamais vão esquecer dele, é como aquele professor, que a gente sabe que está na escola ganhando pouco, mas que tem paixão pela educação, tem talento de educar, tem carisma, tem motivação, tem uma pedagogia excepcional, não ganha no mundo o resultado do que merece pelas suas habilidades, mas ama o ser humano, ama o amor, devota seu amor, dá sua vida por ele, Deus deu a ele um talento, deu um talento muito especial, ele vai, passa a vida inteira dele, sem enriquecer, sem conseguir mais do que é necessário para a sobrevivência, não ganha respeitabilidade nos órgãos mais elevados, porque ele não é político, mas ele ama o educando, mas quer se ajustar ao processo da educação, mas não quer se ajustar, algo que seja contra o sistema educacional, e contra o aluno, é alguém que está à margem, mas que ninguém tire ele da escola, porque os alunos amam ele, porque ele é um professor de primeira linha, no mundo ele passou como simplesmente um servidor bom, mas as marcas que ele deixou nos corações das pessoas e dos exemplos, os talentos que ele aplicou e deixou, essa marca, fará uma grande diferença para ele na consciência, e fará uma grande diferença para ele na vida espiritual, e se ganhará na vida espiritual, o galardão necessário do merecimento, o mundo não lhe deu o mérito merecido, mas na espiritualidade ele terá todo o mérito, então até no talento, a gente tem que ter consciência que existe no talento, na habilidade, no exercício daquela habilidade que nós temos, existe um sacrifício pessoal, o que importa é aplicar o talento de forma adequada, de forma coerente, Paulo de Tarso tinha talento maravilhoso com a oratória, a habilidade dele era falar no cinema, ele já era jovem, já era o candidato de substituir o seu mestre, para ser o doutor da lei judaica, no templo de Jerusalém, mas ele tinha outros talentos, a vida foi tirando dele as possibilidades, e o seu doutor da lei fez com que ele desenvolvesse outras habilidades, outros talentos aflorados na sua alma, na sua raça ele se tornou uma pessoa completamente isenta de valores, porque ele foi considerado, abandonou a lei, abandonou o judaísmo, e abandonou tudo que era sadio do judaísmo, para se entregar ao mundo cristão, que era um mundo completamente, que eles achavam que era completamente fora dos propósitos, mas conforme ele foi incorporando os princípios cristãos, ele foi cativando, os seus talentos foram sendo usados, surgiram novos talentos, novas habilidades, e ele descobriu nele um talento que ele tinha, que ele achava que era só o poder da palavra, mas era um poder carismático, de falar e convencer pessoas, mudar histórias, resgatar pessoas para a luz da esperança, imagina Jesus falando essa parábola no meio do povo, o quanto as pessoas descobriram que podiam ser úteis, que podiam renovar as suas vidas, seguindo, então aí você vai mudar o que mudou, então é mais ou menos aquilo que está ali, aquele que enterra, o senhor presta conta, o outro vai embora, e os demais ficam com ele, depois fica e o outro vai embora, aí, pode seguir, muda para mim, aí, muito bem, o que é um talento, no sentido da palavra? É a aptidão natural, a habilidade aliquíria, grande e brilhante inteligência, a cuneza de espírito, disposição natural, qualidade superior, o espírito ilustrado, moeda da antiguidade grega e romana, então assim, o talento, na época, é considerado, vamos falar em termos de dinheiro, pude um slide para mim, aí, é esse mesmo, pode mudar, olha lá, para a gente poder ter ideia, a parábola nos fala, que Deus é o senhor da parábola, os servos, são toda a humanidade, são os filhos de Deus, o tempo de ausência do senhor, é a existência terrenas recarnações, em que a gente não cai em um julgamento, os talentos vão ser usados, as oportunidades vão ser oferecidas, mas nós vamos ter que prestar conta disso, principalmente quando a gente se encarga, distribuição dos talentos, é a capacidade que cada indivíduo tem, mas se for falar em dinheiro, o talento, seis mil dracmas, valiam o talento, na Grécia, e lá em Roma, também seis mil denários, cada dracma, valia um salário, um dia de salário, que a pessoa trabalhava, cinco talentos, a pessoa tinha trinta e dois anos de trabalho, dois talentos, trinta e dois anos de trabalho, um talento, dezesseis anos de trabalho, isso em termos de valor, então Jesus está mostrando, que o talento, moeda, era muito valoroso, e o talento que nós carregamos, também é muito valoroso, para ser negligenciado, para se deixar aplicando, tem que ser bem aplicado, os bens que ele se refere, é a inteligência que ele nos oferece, o conhecimento, as qualidades morais, as virtudes, os dinheiros, os dons espirituais, quem não possui qualquer condição, de poder fazer alguma coisa melhor, por cima do dia de hoje? Todos podemos, às vezes o que nos falta, é a motivação e a boa vontade, a iniciativa da gente fazer mudanças, a gente pode fazer, e quando a vida nos exige, essas mudanças, é preciso que a gente desperte para elas, não tenha receio de fazer mudanças, gente, a mudança acontece, para o nosso bem, já pararam para pensar nisso, que às vezes a mudança vem para o bem, a gente acha que é para o mal, eu cheguei a pensar na minha profissão, que falei, meu Deus, e agora? Parece que agora está na maior hora dos dias, espiaço, eu não vou começar a espiar, e até esqueci que eu já tinha espiado várias vezes, mas eu achei que agora ia espiar, porque mudar de profissão, na minha faixa idade, ia ser muito comprometedor, mas aí eu comecei a raciocinar, comecei a pensar, comecei a ver algumas habilidades que eu tinha, fui fazer umas associações, conversei com os amigos, os amigos me deram aquela força, aquela vontade, eu fui fazer as coisas, me senti, sentei em um banco de sala de aula de novo, comprar para entender coisas que eu sabia, mas eu sabia com detalhes, com profundidade, e de repente descobri coisas, que eu poderia fazer, fora do que eu sempre me habituei a fazer, que achava que era uma segurança, além de descobrir o talento, descobri possibilidades novas, de interação humana, de relacionamento com outras pessoas, de compartilhar conhecimentos, que eu armazenei anos seguidos, não só na profissão, mas em outras áreas, que eu posso usar, que estavam enterrados, que estavam guardados, que achavam que eu ia usar mais, mudou a história? Mudou, internamente mudou, meu estado de espírito mudou, porque eu estava extremamente preocupado, mesmo como espírita, não lembro a vocês, eu estava nem preocupado, eu estava extremamente ansioso, e aí a gente começa, a buscar coisas para aliviar a ansiedade, não é isso? Então assim, eu comecei a buscar coisas para aliviar a ansiedade também, daí eu comecei a não dormir direito, comecei a ficar preocupado, e as pessoas me dizeram, mas por que esse medo? Por que esse receio de fazer a mudança? Olha, você tem tantas habilidades, usa essas habilidades, coisas pequenas na vida, que a gente começa a fazer, que parece que a gente, sabe quando você tem um tempo conscioso, aquele tempo que você está desempregado, tem um tempo conscioso, estude, leia, pesquise, ajude pessoas com as suas habilidades, com o tempo que você tem disponível, preencha o tempo vazio, preencha a tua cabeça, se mostre útil, se sinta útil, na relação com as outras pessoas, aprenda com as outras pessoas, coisas que você não, eu achava que eu não tinha nada para aprender, com os jovens que estavam me ensinando, mas eu aprendi muita coisa com eles, eles não tem a experiência de vida que eu tenho, mas eu aprendi muito com eles, em termos teórico, em termos de vida prática, então a gente vai vendo que a vida, vai exigindo determinadas mudanças, ganhei o que? Não ganhei só uma nova profissão, uma nova habilidade, ganhei novas companhias, rompi paradigmas, abri portas para novas possibilidades, e essas novas possibilidades, me trouxeram mais alegria, me trouxeram de volta o sono, diminuiu a ansiedade, não é o que eu gostaria de fazer, mas está me trazendo uma realização, já estou até começando a pensar, já de deixar o que eu estava fazendo, para fazer coisa nova, o pessoal fala, vai devagar, que você não tem mais idade, para ficar com essas, tudo não tem, tem idade sim, como é que não, estou aqui sadio, saudável, porque que não, eu mesmo não estava acreditando em mim, mesmo porque eu não queria fazer coisas, que eu achava que não iam, me realizar como pessoa, que não estava à altura do que eu sabia, que não tinha, sabe aquela coisa boba gente, que você ganha uma caixinha pequenininha em casa, a pessoa, a irmã diz assim, olha, planta nessa casinha aqui, uma casinha de plástico, planta, as ervinhas, você vai ver, vai crescer, vai ficar, vai ficar cheirosinha a sua cozinha, e fala, minha irmã, minha irmã quer acabar comigo, eu já estou cansado, aqui que eu faço a plantinha, eu falo, a plantei, depois fui descobrindo, que aquilo realmente, deixa um perfume diferente na casa, uma coisinha meio tinha, que estava um canto bem visível, aquilo foi gerando um tempero novo, porque tem ali, algum aluncio, alguns elementos, já comecei a usar, para fazer algumas comidas em casa, já recebi, os elogios da companheira, nossa, que bom, falei, puxa, aqui estou descobrindo, um talento novo, então, a vida começa a ficar mais doce, mais agradável, agora, enterrar, por negligência, enterrar, por fraqueza, ou por medo, enterrar, porque não quer se humilhar, porque não quer se diminuir, porque não quer recomeçar, não quer romper paradigmas, porque acha que a vida está, jogando contra você, está te torturando, é criar uma via de sofrimentos, maiores do que aquele, que você já criou, e assim, mente desocupada, é oficina, das coisas ruins, né, vira mesmo, você começa a desanimar, começa a desacreditar, começa a ficar pessimista, mal humorado, então, a vida está te empurrando para a frente, nisso tudo, resumindo, no meu caso, o que eu aprendi, eu aprendi, além de coisas novas, eu aprendi, sabores novos, de viver, relacionamentos novos, outras formas, de ver a vida, outras formas, de ver o mundo, habilidades que eu tinha, mas que eu tinha receio, de aplicá-las, agora eu aplico, e vejo o resultado, porque a gente faz o feedback, a resposta, que as pessoas, estão dando, para aquilo, que eu estou fazendo, não vale muito mais, do que a receita financeira, que ela me devolve, estou feliz, na vida, me realizando, como nunca tinha me realizado, coisas que eu, se a vida não espreme, eu ia fazer, deve ficar quietinho, no meu lugar, porque é uma zona de conforto, você trabalha, de representante comercial, por trinta e tantos anos, clientela fixa, empresas que já te mantém, na empresa, e para mandar sair embora, custa mais caro, do que deixar você lá, então você está tranquilo, mas de repente, tudo começa a mudar, o mundo está mudando, há um novo ciclo, de transformação, está no meu horário, não é, Leandro? É, é, é difícil, está, está havendo uma mudança, muito grande, então, nós precisamos, seguir o curso das coisas, parece que a vida, está contra os nossos propósitos, mas tem hora, que é preciso, a gente até aprender, que no meio das dores, do sofrimento, existem lições, que nós precisamos, passar por elas, que nos convidam, a mudança, às vezes, as mudanças internas, elas vêm, através das, das pressões externas, muda tudo, a nossa volta, muda de casa, muda, os filhos vão, aí você fala, o que eu vou fazer, da minha vida agora, o dia inteiro, eu trabalhei para os filhos, vivem em função deles, mas um casou, o outro foi embora, para o exterior, o outro começou o quê, e agora eu estou aqui, o que nós vamos fazer, da nossa vida, a gente vai começar, usar as habilidades, eu nunca pensei, que entrar, eu entrei na academia, por necessidade, por necessidade, agora, já descobri um prazer novo, se eu não vou, eu não descubro, se eu ficar ali, não, é isso, há necessidade, então, a vida vai te levando, às vezes, os caminhos, os descaminhos, que você escolhe na vida, eu achava que era seguro, mas o mundo mudou, o mundo está se reciclando, eu fico imaginando, como é que sofreu, coitado do ferreiro, quando colocava as ferraduras, nos cavados, quando o carro surgiu, já imaginou o sofrimento, nessa criatura? E agora, o que será de mim? Eu vou achar, ou foi, construiu uma empresa, de carro, coisa do gênero, tem que haver conversas, então, o mundo nos impulsiona para a frente, Jesus enaltece o talento, porque todos nós o possuímos, não tenha medo de exercê-lo, exerce-lo com a devida propriedade, com o devido respeito, com a consideração, aproveite as oportunidades que a vida te dá, não se sinta deserdado, não ache que você não tem talento, se você tem talento, se você tem habilidades, resgate-se do meio do caos, não é a fênix, que surge das cinzas, renasça, renasça para você mesmo, para a sua alegria, para a sua motivação, use as habilidades que você tem, os seus talentos, pode ser que não sirva para a grande maioria, mas tem sempre quem vai, que precisa de você, uma pessoa começou a fazer leitura, para crianças, do nada, lê livros para crianças, ela mesmo me diz que o dia que ela não vai fazer a leitura para as crianças, é um vazio na vida dela, é um prazer que ela tem, ela descobriu o mundo da criança, a alegria da criança, que não tem paz, que não tem ninguém, de sentar com a criança, trazer a criança para a vida, trazer para o mundo, não só das histórias, mas para uma porção de coisas que ela tem condições de poder exercer, não é educadora, não é psicóloga, mas é uma amante da vida, uma apaixonada pela vida, uma apaixonada pelas habilidades que ela tem, que ela quer compartilhar com as pessoas, não guarde seu talento com você, a alegria da vida é o compartilhamento, tem conhecimento de vida, porque se você for embora, o seu conhecimento vai ficar, os dois, nossos queridos irmãos, construíram essa casa, aliadas com os passos do Chico, orientadas pelo Chico, pelos mentores espirituais, construíram a instituição, a casa continua aqui por anos, cada dia mais progressista, já está passando a sua responsabilidade dos demais, porque o compartilhamento é que vai fazer com que eles levem, a alegria do projeto que foi lá seu, simples, e se transformou numa obra, e outros vão levar isso adiante, então a alegria nossa é compartilhamento, compartilhamento, divide conhecimento, divide o seu tempo com alguém que não tem, com quem precisa de uma junta, alguém que quer escrever uma carta para mandar para alguém, um analfabeto, arrume um espaço na vida para você, um espaço onde você se sinta útil, onde você possa usar suas habilidades, o seu tempo pode ser preenchido, pense que o seu talento pode crescer imensamente em você, com alegria, quando você faz a alegria do outro, quando você alimenta a vida do outro, a partir daí a gente renova a nossa vida, e descobre possibilidades novas de ser mais alegre, mais feliz, a vida volta a ter sentido, e talvez lá na frente você retome a mesma profissão, retome os mesmos caminhos, ou descubra outros totalmente novos, que você resistiu com todas as suas forças para romper, mas a vida, a via do progresso te impulsionou para frente, te constrangeu a mudança, a transformação, assim é o nosso mundo interno, é assim é tudo que está à nossa volta, nada é para sempre, tudo recicla-se, tudo se transforma, tudo impulsiona a gente para frente, não tenhamos receio de viver, está para baixo, levanta essa cabeça, ora a Deus, resgate-se dentro de você com seus talentos, e mãos a obra, muita paz em Deus, e mãos a obra,